Música Oferecimento CCA, inglês e espanhol, matrículas abertas, telefone 3422 1184 Nesta quinta-feira acontecem as audiências das regiões de Campina Grande, Monteiro e Patos do Orçamento Democrático Estadual Pensando nisso, os moradores aqui do bairro São Sebastião estão se mobilizando para fazer um apelo para que a população de Patos em geral Vote na reforma, ou melhor, na reconstrução da escola Maria Nunes Essa daqui, o que resta hoje são apenas ruínas do que um dia já funcionou essa escola Hoje, através de uma parceria com a escola privada, os alunos e professores estão tendo as aulas lá nas dependências dessa escola privada Mas o ideal era que todos estivessem instalados aqui no prédio próprio da escola Para falar um pouco mais sobre isso, sobre esse apelo da comunidade para a reconstrução do prédio da escola Maria Nunes Eu vou conversar aqui com o professor José Campina, que vai falar um pouquinho mais sobre isso Campina, então o apelo de vocês é para que a população vote na audiência virtual do Orçamento Democrático Para que essa escola aqui possa ser reconstruída, não é isso? Não tão somente isso, mas aproveitar mais uma vez esse importante espaço Que é a ferramenta do Orçamento Democrático Mas o nosso apelo vai além dessa ferramenta Porque é mais uma vez que a comunidade que nós estamos aqui participando desse movimento, desse segmento É reiterado às vezes, desde 2011 que a nossa escola foi fechada e hoje se encontra esse importante espaço aqui E quando eu digo não só isso, mas a gente vem chamar também a atenção e a colaboração e o apoio e o compromisso De nossas autoridades, notadamente os segmentos políticos, nossa representação a nível de Assembleia Legislativa Nós temos um deputado a nível de prefeito, que nós sabemos que o prefeito Nabô Vandelei tem uma ótima relação com o governo do estado Também a nossa Câmara de Vereadores que possa se engajar nesse movimento e venha junto conosco com a comunidade Venha sensibilizar o governador para que numa atitude política possa sim fazer a tão sonhada reconstrução da nossa escola Espaço esse que vai ser muito importante para nossas crianças, nossos jovens Esse segmento da juventude, a criança precisa de escola, precisa de esporte, precisa de cultura Para que a gente possa sonhar com dias melhores para a nossa comunidade Muito obrigado professor José Campina, pois é, então você pode acessar o site do governo do estado Do Orçamento Democrático Estadual, que está acontecendo de forma remota, de forma online devido a pandemia E lá vocês podem ajudar aqui o pessoal escolhendo lá para que essa escola possa de fato ser reconstruída Aqui no bairro São Sebastião, Escola Maria Nunes e claro levar educação e aprendizado para tantas crianças aqui da localidade Chegou um novo CCAA pra você Online ao vivo e presencial Juntos, o mesmo conteúdo, a mesma qualidade para todas as idades Você pode decidir a cada aula onde vai aprender inglês ou espanhol Na sala de aula com sua turma, em casa, no trabalho, em qualquer lugar Sempre com a presença do seu professor, interação com os amigos e muita conversação A flexibilidade que você precisava com a nossa qualidade de ensino